Um brasileiro de 35 anos foi preso na noite desta quarta-feira, 1 do 9, depois da tentativa de um atentado a tiros contra a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner. A polícia vai investigar se foi uma tentativa de homicídio e a pistola falhou ou se a falta do tiro foi proposital. O suspeito foi identificado como Fernando Sabaghi Montiel, segundo o jornal La Nacion. Cristina voltava para casa, no bairro de Recoleta, na capital Buenos Aires. Ela estava cercada por seguranças e muitos apoiadores cercavam o local. O suspeito se aproximou da vice-presidente e chegou a colocar a arma bem perto do rosto dela. Quando tentou atirar, a arma parece ter falhado. Cristina, então, se protegeu com as mãos em frente ao corpo. Mais informações a qualquer momento. Música 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 Tchau, tchau.